Olá, incômodo na região lombar, perto do pescoço, dor nas costas é uma queixa muito frequente e ela não escolhe idade para aparecer e pode estar relacionada aos músculos, aos tendões, nervos, ossos e também as articulações. A dor na coluna pode ser um reflexo de um descuido na postura, no trabalho, em frente ao computador, na televisão, na hora de fazer as atividades domésticas, de dormir, carregar peso. Em todos esses momentos é preciso ficar atento à postura. Além disso, movimentos inadequados repetidos no dia a dia podem, com o passar do tempo, provocar desgaste, inclusive nas articulações. Quem nunca ouviu falar em hernia de disco, bico de papagaio? Até mesmo o estresse, as pressões e preocupações diárias interferem na nossa postura. Sabe aquela sensação física de estar carregando o mundo nas costas? E você, já observou a sua postura? Agora, por exemplo, você está diante da televisão como? Hoje nós vamos conversar sobre problemas que podem afetar a coluna. Ao longo do dia, você pensa na melhor forma de se sentar, de levantar, de se deitar? Costuma carregar sacolas e pastas com muito peso? E a mochila da escola, sempre pesada? O que é hernia de disco? E qual a melhor forma de tratá-la? Mulheres grávidas costumam sentir dor nas costas. Que cuidados tomar para evitá-las? Estas e outras perguntas vão ser debatidas no programa de hoje. Então, aproveite para esclarecer a sua dúvida. Fique com a gente. Está no ar, pensa em saúde. Música Música Para debater e responder as perguntas sobre coluna, participam conosco hoje, os ortopedistas, doutor Cristiano Magalhães Menezes e o doutor Roberto Sakamoto Falcão. E o neurocirurgião, doutor Odilon Brás Cardoso. E como eu falei na abertura, queremos incluir a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo seu depoimento sobre coluna neste debate. Então, participe pelo telefone 32090119 ou pelo e-mail saúde.com.br. E eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa para falar, como eu disse, que é uma queixa muito frequente no consultório, dor nas costas, sempre achando que está com problema na coluna, doutor Cristiano. É, realmente, Márcia. É a segunda maior causa de procura médica, em consultórios médicos, perdendo somente para a cefaleia, né? Para a dor de cabeça. Então, é extremamente comum, a gente realmente tem nos nossos consultórios a queixa da dor nas costas, a dor no pescoço, enfim, da dor relacionada de alguma forma em alguma região da coluna vertebral, com uma causa muito frequente de consulta médica. E, com isso, a gente pode avaliar, doutor Roberto Sakamoto, que, claro, existem vários problemas que podem acontecer, mas o nosso não pensar, o nosso descuido em relação à postura pode ser uma das causas dos problemas na coluna? Sim, infelizmente, o povo em geral adota atitudes viciosas de postura. Isso que leva à dor na coluna, né? É uma coisa assim, um pequeno parênteses, para poder entender por que tanta dor na coluna. Nós temos a nossa coluna, é uma estrutura rígida, temos aqui a direita, e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é uma estrutura móvel. Então, isso entra em conflito e gera dor. Mais na frente, eu explicarei mais detalhes sobre isso. Ótimo. Aí a gente vai, inclusive, eu quero mostrar, mas pode continuar. Tá. Então, essas posturas viciosas, até mesmo. Mas, apenas para ter uma ideia, o que seria uma postura viciosa. Maneira errada de sentar. É, pode segurando direitinho. Aí, ó, é a maneira de se sentar. Aí, está na primeira ali. Ótimo. Maneira errada de sentar. Erradíssima, né? E essa? Mais errada ainda. Essa está mais errada ainda. Sentada com o tronco fletido. Certo. Agora embaixo. Agora debaixo. É, essa aí. Nossa, isso é muito comum. Isso é muito comum. E hoje em dia, algumas carteiras de escola têm um braço de um lado só. Sim, exatamente. Então, o estudante acaba que fica, assim, um bom tempo, né? Isso é frequente. É. E a outra é carregando peso. Carregando peso de maneira incorreta, né? Uma pera esticada, estendida. E a outra, próxima. Ah, e a próxima é do lado de lá. Ele vai mostrar ali. Esse outro, o que é que é esse? Essa postura, a pessoa fica em hiperlordose. Hiperlordose. Forçando as costas para trás. Ok. A outra, é, aqui, aqui a gente está vendo, ok, esse. Isso é muito comum. A pessoa senta de maneira incorreta. Aí, ó, gente, quem estiver assistindo televisão em casa agora, por favor, não fique dessa maneira que a gente está vendo aí, nesse, nesse, que é muito comum, né? Muito comum. Principalmente na frente da televisão. Isso, comum na frente, exatamente. Esse aí que a gente está vendo agora é a pessoa que está arqueando para trás as costas. Que também não é bom. Também, também, bom também. E o outro que está ao lado é a maneira de dirigir o carro, né? Ah, isso também. Esse. Essa maneira, isso é frequente. Hoje em dia, os bancos de carro são anatômicos. Então, elas apoiam a coluna lombar. Certo. Pode até descer, ele já viu. Então, isso é da maneira incorreta de sentar, ficar sentado com a coluna curvada, cifótica. Ah, cifótica. Depois a gente vai explicar o que é isso, né? A coluna não está ereta. Ok. Aí, a gente está aqui com o neurologista na mesa, porque os dois ortopedistas falaram que é uma estrutura rígida, mas ao mesmo tempo móvel, e que também dentro dessa estrutura passam os nossos nervos, não é isso, doutor Odilon? A medula espinhal fica dentro da coluna e os nervos vão saindo a cada nível da coluna. E as dores são originárias da compressão das raízes nervosas. E é por isso que a gente sofre, as pessoas sofrem tanto, né? Por exemplo, quando tem hernia de disco, porque é exatamente por causa dessa compressão do nervo. O disco é uma bolacha, um amortecedor, uma espécie de castilagem que fica entre um osso e outro, amortecendo o impacto. E existe uma estrutura, igual aquela pelanca branca que tem na carne, que chama ligamento longitudinal anterior. Ele vem na coluna de fora a fora e ele segura o disco dentro da coluna. Quando esse ligamento tem uma fragilidade, essa pelanca branca, o disco sai do lugar e comprime a raiz nervosa. Então, a hernia de disco é quando o disco que fica dentro da coluna, no espaço entre um osso e outro, sai para fora e comprime a raiz nervosa. Tá certo. A gente aqui, o doutor Kuchin, vou aproveitar que você está pertinho aqui desse modelo de coluna que vocês trouxeram. E se precisar, pode até virar ela de lado. Para a gente mostrar, aí acho que dá para ver direitinho a parte, né? As vértebras e essa parte, o recheio do biscoito aí, que seria essa parte mais gelatinosa que pode... É, muito interessante, a coluna vertebral é o maior complexo articular do corpo, né? Então, normalmente são 33 vértebras que são articuladas. Então, esse complexo articular, ele tem uma forma muito característica e essa forma da nossa coluna, ou seja, com essas curvas para dentro e curvas para fora, a lordose e a cifose. Então, quando a gente tem a curva para dentro, é uma lordose. Quando a gente tem uma curva para fora, é a cifose. E esse formato da coluna vertebral não é à toa. É essa forma com que a gente tem menor gasto energético na postura bípede. Então, nós humanos andamos sob duas pernas, sob dois pés. Então, esse formato da coluna vertebral, ele é fundamental para uma economia energética. Animais que são quadrúpedes, obviamente, eles têm uma curvatura da coluna completamente diferente. Então, esse ganho evolutivo, ao mesmo tempo, ele deixa a nossa coluna muito mais vulnerável às doenças que são, principalmente, as doenças degenerativas. Não são só essas as doenças que acometem a coluna, obviamente, mas são, com certeza, as mais frequentes. Então, essa é a posição da postura bípede, porque a coluna, em última análise, é o estojo que guarda o maior bem que nós temos, são os nervos. Então, a medula espinhal e os nervos estão passando ali. E, ao mesmo tempo que ela tem que proteger os nervos, ela tem que manter a mobilidade e dar sustentação para todo o esqueleto. Então, esse é o grande paradigma, esse é o grande desafio da coluna vertebral. Fazer isso tudo de uma forma indolor, mantendo e protegendo a proteção sobre os nervos. Tá certo. Eu vou pedir até ao doutor Sakamoto para falar, e se você quiser, você pode ir mostrando aqui para a gente, porque é muito comum a gente falar, ah, eu estou com dor lombar, ah, não, o seu problema é na região torácica, ah, não, é cervical. E, às vezes, as pessoas de casa não sabem muito bem diferenciar isso. E, aí, eu gostaria que você explicasse, doutor Sakamoto, a diferença. Aí, doutor Cristiano, pode ir até mostrando aqui, enquanto o doutor Sakamoto explica. É porque, quando fala dor nas costas, é uma dor inespecífica. Dor lombar é na região lombar, na parte mais perto da bacia, da pelve. Ah, tá. Isso é uma dor lombar, lombalgia, na região lombar. E lombalgia, então, é isso. É dor nessa região mais próxima da bacia, né, para o pessoal entender. E dorsalgia é uma dor mais alta, a região torácica. Torácica é essa região, no meio. E cervicalgia é a parte cervical. Então, tem que se enfriar. Quando fala dor nas costas, é um terro muito vago. Não diz onde está localizada a sua dor. Entendi. Então, a lombalgia, a lombalgia, então, seria uma dor nessa região aqui. Exatamente. Que é muito frequente. Aliás, acho que as pessoas mais sentem, se queixam. É aqui ou então aqui, né, como se o mundo pesasse no ombro. Isso tem uma razão. São as duas regiões móveis da coluna. A coluna torácica, ou a coluna dorsal, como o Dr. Sakamoto estava explicando, é a coluna mais da estabilidade. Isso por conta da caixa torácica. Ah, tá. Então, ela tem menos mobilidade. Então, a gente passa para uma região de alta mobilidade e com peso do crânio, para uma região mais estável, que é da caixa torácica, para outra região extremamente móvel e que absorve todo o peso do tronco. Então, é mais comum a gente termos doenças degenerativas na coluna cervical e na lombar. Daqui a pouco a gente volta. Guarda aí, doutor Odilon, você vai comentar isso daqui a pouco para a gente. Nós estamos falando aqui de coluna, dores na coluna, dores nas costas e problema na coluna. E se você quiser participar com a gente, é só ligar. Só que antes da gente ir para o intervalo, eu vou falar da campanha Faço Parte. Você conhece? Com a sua ajuda, a Catedral Cristo Rei vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias. A praça terá a seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terço e com a família. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas do Terço das Famílias. Para saber como, ligue em horário comercial para 3269-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Agora um breve intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a sua dúvida, sua pergunta. Nosso tema, coluna. Para participar, o telefone é 32090119 e o e-mail é saúde.tvhorizonte.com.br. Voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto